Fala, minha gente. Raquel, Educação Canina. Tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para a gente falar um pouquinho sobre uma novidade bem legal que eu coloquei lá no site do Endog dos Cursos, que é o novo formato dos seminários. Para vocês que acompanham o meu trabalho nos cursos do Endog, vocês sabem que eu tenho alguns cursos diferentes e eu tinha um seminário que chamava Seminário Resolução de Problemas para Cães Domésticos Urbanos e normalmente esse seminário era em dois dias, sábado e domingo. Pensando em criar uma coisa um pouco mais dinâmica e para facilitar para algumas de vocês, o que eu fiz agora? Eu particionei esse seminário em seminários menores, que agora vão ser em um dia só, num período de mais ou menos cinco horas, e eu dividi esses seminários em temas com base na minha experiência e em todos os cães que já passaram em curso comigo e eu acho que vai ser bem legal se a gente fizer um formato como esse. Então, para vocês entenderem um pouquinho melhor, vou mostrar para vocês como que ele está no site. Se vocês entrarem aqui no endogworkshops.com, cursos e seminários presenciais, aqui logo na primeira lista tem Seminário Resolução de Problemas com Cães Domésticos Urbanos. Aqui eu fiz uma descrição diferente para mostrar para vocês quais são, como é que vai ser esse novo formato. Eu vou dividir ele em quatro temas iniciais. Um vai ser reatividade, outro ansiedade, outra adaptação de filhotes, outro brigas entre cães da mesma casa e um outro para mentoria para negócios com cães. A ideia aqui é a gente usar esse tempo que a gente tem, essas cinco horas, para trabalhar na prática com vocês. Sejam em casos de reatividade, então é a hora de trazer os cães que são reativos, que têm dificuldade para andar na rua, que puxam bastante na guia, que avançam em outras pessoas, avançam em outros cães, ou enfim, toda essa leva de coisas que envolvem a reatividade, sejam cães que as pessoas têm mais dificuldade de manusear em casa, principalmente dificuldade com manuseio e assim vai. Tem o formato de ansiedade, que a gente vai lidar com toda a impulsividade, cães que têm dificuldade de ficar parado, cães que têm dificuldade de fazer o place por muito tempo, cães que têm dificuldade de ficar na caixa de transporte, por aí vai. Adaptação de filhotes, que eu acho que vai ser uma edição muito massa para todos vocês que estão com cachorros que acabaram de chegar até seis, sete meses, mais ou menos, e ainda estão sapateando um pouco na etapa de adaptação do cachorro em casa. Brigas entre cães da mesma casa, que talvez seja o tema mais comum que eu vejo a maioria das pessoas que me procuram e que deixam comentários para mim nos meus vídeos do YouTube estão nessa categoria aqui, então é uma excelente oportunidade para a gente trabalhar esses cães ao vivo. E a mentoria para negócios com cães, que eu acho que é onde muitos novos profissionais precisam para vocês entenderem que não basta só ser bom no que você faz, você precisa ser bom em outras esferas desse trabalho também. Então, normalmente vão ser em sábados, das 11 da manhã às 4 da tarde, no Espaço Novo aqui em Interlagos, aqui em São Paulo mesmo, eu vou mostrar isso para vocês depois, tá? O valor do investimento é R$900,00, está aqui, está tudo explicadinho para vocês, tá? E vocês podem se inscrever através desse link das inscrições. Eu acho que a gente pode fazer desse formato, um formato bem bacana para vocês, bem produtivo, é muito objetivo trabalhar assim, os grupos não são grandes, então é uma oportunidade que eu quero ter de trabalhar com todos os cães de vocês na prática. Vocês vão ver muito sobre resolução de problemas com o colar eletrônico, vocês vão ver muito sobre promcola e caixa de transporte, e a dinâmica estrutural de um cão de família. Então, isso tudo vai ajudar muito vocês. Eu acho que vocês também vão ter a oportunidade de fazer um bom networking com pessoas que estão na mesma situação que vocês estão, e vocês podem compartilhar experiências juntos. Mas a ideia é a gente trabalhar na prática com esses cães, simular uma série de situações, introduzir ferramentas, e trabalhar nessa estrutura da vida de vocês com seus cães, para vocês saírem já com um bom pontapé inicial, para começar uma vida diferente com os cães de vocês, tá? Então, eu marquei a próxima edição para final de outubro, então está tudo aqui no site do Indog, não deixem de dar uma olhada, o site é indogworkshops.com, como eu mostrei para vocês. Basta vocês entrarem aqui, que vocês vão ver todos esse formato e os outros formatos de curso, está tudo bem explicadinho aqui no site, tá? Então, se vocês quiserem saber mais, entra aqui em indogworkshops.com. Esse e todos os outros formatos de curso estão aqui, sejam os cursos online, os cursos presenciais, os seminários, os cursos mais longos e por aí vai, tá? Então, quem tiver afim de aprender, põe a mão na massa, vamos, que essa oportunidade é legal, não empata nada de vocês, é um sábado só, metade de um sábado de vocês, então, vocês vão continuar tendo tempo aí para fazer as coisas de vocês e as obrigações de vocês e a diversão de vocês por fora também, tá? Então, essa é a novidade, os novos seminários vão ser assim agora, cinco horinhas, mão na massa, vamos trabalhar esses cachorros, todo mundo junto e vamos sair com uma perspectiva diferente, tá bom, pessoal? Então, se vocês tiverem dúvida, fica à vontade para deixar aqui nos comentários e a gente se vê em breve, quem sabe no próximo curso, né? Beijo enorme, gente.